Eu queria ver o sol nascer, mas não do jeito que eu vejo Ver o orvalho das flores caindo E o sol surgindo, do lado leste Onde a natureza com tão pouca beleza promete Dias que muitos não se esquecem Mas um dia amanhece CH, HC, W, D, Preto, Aplique e Adriano E é assim que chega É HC que chega Dê menos crime, o negro CH que chega E é assim que chega Há muito tempo que tem que afugir dos homicídios Se tornando o assassino do próprio raciocínio O inimigo maior, o cara que só Andava adiantando a morte, atrasando os arquivos da mente Infelizmente bateu de frente com o pó Se envolveu com a química, chance é mínima E o poder destrutivo será maior Na era do pó, na era do pó A barba cresce, você se esquece De quem é você? Só quer viver na balada, maldita calada Maltrata um ser, não seja eu Não seja você, o que tá a fazer? Pode dar oito a barba quer ser assassinada Por isso ao sair de casa, reze três ave maria Três de graça, só para quem? Que Deus a tu cinza não venha nos aborrecer Nesta jornada E que Deus ilumine a nossa caminhada Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Quantos momentos foram? Uma parte, uma parte, uma parte, é muita treta Uma parte pela frase Primeira passagem, ele flogiaram 5, 7 Ladrão em cúmula 7 Chegou sua vez, piou o xadrez Piou o xadrez, piou o xadrez Chegou sua vez, piou o xadrez Piou o xadrez, piou o xadrez IPA Instituto Penal Agricular Sobre o comando policial É um coração Com simples cama tático de proteção É uma prisão De integração final na sociedade Para esses criminosos Eventual ou habitual É uma tremenda e macabra favela É um inferno real Pra muitos normal Pobababá Quantos a química irá matar Pra tentatar Se joga, se for ligeiro Pode se salvar Difícil de se viver Porque é pura decadência Seres humanos jogados Dentro de quarto Alonjamento Super lotados Poder nada a suportar Tanto sofrimento Sistema sangrento Desmoraliza o detento Que por infelicidade Pega a tranquilidade De viver com seus familiares Mas tem perseguição Que resulta apreensão Casa de detenção Agora os ratos cinza Pronto pra atacar Um ser humano Viciado Dependente Que se esconde Faz o máximo Pra respeitar as regras E não ser levado Pra lá novamente Nenhum da serpente Prisão Sistema fechado Ó triste regressão Sem condição Mosca sobrevoa Nossa alimentação E os banheiros Entupidos Cheios de micróbios E as paredes podes Me dá neurose E ver o homem ser espantado Até a morte Falta de sorte Tropa de choque Pá, 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 pá Quantos a química irá matar Ratatata Se joga, se for ligeiro Pode salvar Pá, 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 pá Quantos a química irá matar Ratatata Se joga, se for ligeiro Pode salvar Pá, pá, pá Quantos a química irá matar Ratatata Se joga, se for ligeiro Pode salvar Ratatata Quantos a química irá matar Ratatata Se joga, se for ligeiro Pode salvar Os moleiros no pavilhão nove Falta de sorte Tropa de choque Apavorou o pavilhão inteiro Pânico, medo E desespero Cachorro assassino Reca, sintete e tiro Invasão de inimigo Vivemos como se fosse mentido Amontoados no chão Somente solidão Descontentação Com a condenação Com a condenação Cruz, cruz Cada um carrega a sua cruz Por esse caminho complicado Agromerado de elementos Sangue bom Comédia vacilão Que tiveram um dia O destino traçado Pois aplicaram na lei 157-155-121 Assalto A mão armada Fundo assassinados No 213 o maluco Tá complicado Muitos foram quadrados No 148-171-128 Sequestrador Portador ilegal Aplicador Preso que representava Perigo para a sociedade Na clandestinidade Recuperado desse mal Que fez da sua vida Uma escravidão Pá, 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 pá Quantos aqui me cairam a matar Ratatata Se joga, se for ligeiro Pode se salvar Pá, 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 pá Quantos aqui me cairam a matar Ratatata Se joga, se for ligeiro Pode se salvar Pá, pá, pá Quantos aqui me cairam a matar Ratatata Se joga, se for ligeiro Pode se salvar Ratatata Quantos aqui me cairam a matar Ratatata Se joga, se for ligeiro Pode se salvar Uva